Meu irmão, Rony Rusko é seleção brasileira, vai vestir amarelinha. Ramon acabou de convocar o Rony pra enfrentar o Marrocos e eu tô maluco. Esse é um dos caras que mais vem jogando futebol no Brasil, muita gente. Coloca ele abaixo do que ele joga, pela zoeira. Além disso, a gente tem André do Fluminense, que o moleque vem merecendo seleção há muito tempo. André, que voltou pro Vasco agora, foi comprado pelo Chelsea. Vitor Roque no ataque, o moleque joga muito, subiu pro profissional. E continua fazendo gol como se fosse na base, apesar de eles terem pegado ele na calada da noite, do meu cruzeiro. Outro nome que eu curti muito, João Gomes, que saiu do Flamengo. O Flamengo desmoronou, o time virou outro depois que o João Gomes saiu. Excepcional volante, com certeza vai ser o volante titular ao lado do Casimiro, ou se o Casimiro aposentar no lugar dele. Além de Veiga, que a gente vinha pedindo na seleção há muito tempo. Agora o Ramon convocou e Robert Renan, zagueiro que saiu do Corinthians, canhoto, parece ser muito bom de bola. Curti muito essa convocação do Ramon, que é interino da seleção brasileira pra enfrentar o Marrocos. Já tô doido pra assistir qual time que ele vai colocar em campo. A única decepção que eu tive foi a falta do Gabriel Martilheli nessa lista. Muita gente falou do Gabigol e do Pedro, mas eu acho que eles já foram testados e dá pra ser convocado mais pra frente. O Martinelli tá jogando muita bola e eu acho que ele caberia como titular nessa seleção. Comenta aí o que você achou. Clica aqui no mais e me segue. Tamo junto.